Olá galera, beleza? Eu sou o Guantajara, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal e hoje, o vídeo de hoje é basicamente terminando de reagir o vídeo do Granada da Prima Boniteiros, da Hot Wheels e do Batman, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe, se inscreva, 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 aqui embaixo do vídeo, agora que subiu para o vídeo, agora que subiu, agora que subiu. Bom galera, essa aqui é a continuação do meu react, terminando de reagir, Lucas Neto testando o brinquedo de Hot Pass da Hot Wheels e do Batman, então vamos terminar de ver esse vídeo pra quanto for, outro dia eu fazer outro react reagindo a Lucas Neto, tá? A onda na escola com esse relógio, só que agora eu vou ter que voltar no tempo pra poder ir pra escola, né, porque eu não tenho mais, porque eu já sou grande, será que ele volta no tempo? Diga ao contrário, relógio, voltar no tempo do Batman, vá! Voltei? Eu acho que não, acho que eu voltei Luiz, voltei a ser um menininho, meu cabelo era grande quando eu era pequeno, tá grande ainda? Tá bem grande, eu tô sem barba? Eu acho que não, não? Não, tá com barba, eu não. Então eu ainda sou adulto, eu queria voltar a ser criança, mas o que importa é que eu sou um adulto com alma de criança! E agora tem mais brinquedo aqui, olha, tem mais coisa aqui, é do Batman também, o que será que é isso Luiz? Eu acho que é uma arminha Luiz, uma arminha cheia de truque do Batman, porque o Batman ele é cheio dos truques, né? Como eu já falei, ele é cheio das intenções, agora isso aqui é um alvo, parece que é de novo, caramba, é outro alvo pra gente brincar, deixa eu tentar botar aqui, prendi Luiz, prendi! Uou! Será que atira muito longe isso? Ih, tem que acertar o Coringa! Caramba, e abre aqui pra gente recarregar, olha isso, você pega a bolinha aqui, cara! Ué, por que que vem isso então? Achei que abria, deixa eu encher de bolinha aqui, ó, eu quero dar vários tiros, é o Coringa que tá ali, cadê? Eu vou acertar, um, dois, três e... Uou! Acertei o Batman! Coringa! Acerta o Coringa! Tem que carregar! Eita, cara eu! Acho que o Batman fez uma arma bem fraca, hein? Eu acho que é pra enganar os vilões, ele mostra essa arma aqui e deixa o vilão pegar a arma pra fingir que é boa, e quando o vilão vai atirar, não sai nada! Por que que não tá indo, gente? Pera aí! Preparar, atirar e fogo! Eita, acho que o Batman enganou a gente, Luiz! Eita! Não é uma arma forte! Um, dois, três e vai! Uou! Eu acho que eu matei o Batman, né? Peguei o jeito, Luiz! Ó, fazia assim! Uou! Tirei no meu próprio dedo! Luiz, já aprendi! Um, dois, três e... Ai! Só que não colou! Pega o Batman! Ah não, pra pegar o Coringa, não é o Batman! Mas se bem que ele tirou sua pistola aqui, ele tinha que ser pego mesmo! Deixa eu botar aqui, por isso que eu prefiro o super-homem! Desde o começo do vídeo eu falo, eu prefiro o super-homem! Luiz, preparar! Agora eu acerto o Coringa! Vai! Apontar e fogo! Ai, quase que eu acertei agora o Coringa! Preparar, apontar e fogo! Caraca, é muito difícil acertar o Coringa! Eu vou te acertar! Quer ver eu acertar o Coringa? Ah! Aê! Acertei! Acertei! Claro que não quebrou, Luiz! O Batman nunca ia criar uma arma que quebrasse apenas com um empurrãozinho! Como é que pode? Você realmente acha isso? Olha aqui, a arma tá intacta, tá vendo? O Batman vai me matar! Ninguém conta pra ele isso! Ninguém conta! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado de todos esses brinquedos aqui! Eu amei gravar esse vídeo de Batman e Hot Wheels! A gente matou a curiosidade de como os brinquedos funcionam! Se você gostou desse vídeo aqui, gostou de Batman e gosta de Hot Wheels, se inscreve aqui no meu canal! Seja muito bem-vindo se você é novo aqui! E se você quer mais diversão, volta aqui amanhã às 7 horas da noite no meu canal! Porque vai ter um vídeo novinho pra você! Eu posto vídeo todos os dias 7 horas da noite! E aqui no meu meu número no canal, o meu canal é o primeiro dia, o livro é o que eu... Que é o meu canal secundário, eu posto vídeos todo dia aqui nesse canal! As... Eu posto vídeo todo dia aqui nesse canal! Secundário é... Uma hora e às 19 horas da noite! Estão aparecendo aqui na tela agora, me segue lá em Instagram e Facebook, você pode me acompanhar 24 horas por dia! O link das minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo aqui, é só clicar em me seguir, beleza? Mostra esse vídeo aqui pra todos os seus amigos, mostra esse brinquedo maravilhoso aqui do Batman, cara! Eles merecem saber a existência desse brinquedo! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! A gente não testou se esse brinquedo aqui voa, né, Luiz? Porque olha só, ele tem asa, tá vendo? Além de bater sombra, olha isso! Ele também tem asa! Vamos ver se voa! Não, acho que não! Um, dois, três e voa! Não voa não! E esse foi o... O react de parte 4, terminando de reagir... Lucas Neto... É testando brinquedos... Da Hot Wheels e do Batman, curtiu esse react? Porque esse react teve 4 partes reagindo a esse vídeo aqui! Pois é, então deixa o plano do like no vídeo e se inscreva no canal rumo a 80 inscritos! Me siga no meu Instagram, no meu TikTok e comenta como vai ser o próximo react reagindo ao Lucas Neto! Que vai sair dia... Que vai sair dia... 14 de... De fevereiro! Fui! Até a próxima, meu amigo! Fui! Fui! Fui!